Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Gente, hoje eu vou fazer pão de ló, massa de chocolate que eu uso nos meus bolos e resolvi mostrar para vocês, tá? Para começar, eu tenho aqui seis ovos inteiros, eu uso jumbo, três colheres sopa de óleo e uma colher de sopa de baunilha, eu uso a escura, uma xícara de água morna, as minhas xícaras são de 240 ml, duas xícaras de açúcar, ali atrás eu tenho duas xícaras e meia de farinha de trigo e meia xícara de chocolate e 50% cacau com uma colher de fermento químico, tá? Os ovos já estão aqui, agora eu vou colocar o meu óleo. Essa receita eu uso na forma de 25 centímetros, tá? Por 10 de altura. Colocado os ingredientes, os ovos, a água, o óleo e a baunilha aqui, eu vou bater, ó minha batedeira, ela é uma planetária da Arno, eu vou bater na velocidade 8, gente. Eu vou ver quantos minutos eu gasto e daí eu venho mostrando para vocês, tá, gente? Gente, eu bati por 5 minutos na velocidade 8. Agora eu vou colocar aos poucos o açúcar aqui, tá? Gente, eu já tenho a massa branca gravada aqui no canal, tá? Eu vou deixar passando nos cards aqui em cima e também vou deixar na descrição do vídeo o link da massa, tá? Ó, eu vou ligar ela na velocidade 8 e vou colocar o açúcar de uma em uma colher, tá? Gente, depois que eu coloquei o açúcar, eu só deixei bater por mais ou menos 2 minutos, só até o açúcar incorporar na minha mistura, tá? Gente, e se você já está gostando desse vídeo, já se inscreve em nosso canal, é fácil, é só descer um pouquinho nesse botãozinho vermelho, você clica, vai aparecer o sininho ao lado, você clica nele também, que assim quando eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica que eu postei um vídeo, você corre lá para assistir, tá? Também não deixe de curtir o nosso vídeo e também compartilhar nas suas redes sociais, tá? Olha, eu mexi aqui o açúcar, o nosso chocolate, né? Eu não peneirei, por isso essas bolinhas, tá? Que vai bater. E também o fermento, eu misturei. Agora eu vou ligar ela na velocidade 1. Eu posso fazer esse processo tanto com o fuê ou na batedeira, na potência 1, eu posso fazer isso, tá? Eu vou fazer um pouco na 1, aí depois eu vou para o fuê, tá? Então eu vou ligar ela e vou mostrar para vocês, mas logo na sequência eu já desligo por causa do barulho, tá? Gente, ó, eu bati um pouco com a batedeira na velocidade 1. Agora eu coloquei, vou mexer com o batedor para vocês verem como dá super certo também, tá? Pode ser aquela batedeira simples, aquelas de duas pás, também tá. Só que dá certo, né? Só que daí você vai ter que bater um pouquinho a mais. Essa daqui 5 minutos, já cheguei no ponto, né? Ó, a minha forma está aqui, ó. Eu uso papel manteiga no fundo, tá? Coloco uma gotinha de óleo no fundo e coloco papel manteiga em cima para poder fixar bem na forma, tá? Hoje eu estou usando a forma de 20, mas eu já fiz essa massa na forma de 25 e deu super certo também, tá? Aí vai mexendo assim, ó, para a gente não perder a leveza dessa massa, tá? Pronto, gente, ó. Meu forno já está lá aquecendo, pré-aquecendo, né? A 180 graus tem uns 10 minutinhos, tá? Agora eu vou despejar essa massa aqui, tá? Olha, gente, dou uma batidinha aqui, subi as bolinhas de ar e agora ela vai para o forno. Assim que eu tirar do forno, eu volto mostrando para vocês e a gente vai cortar ela, tá? Olha, gente, 45 minutos, a nossa massa ficou no forno, só que depende da potência do forno de cada um. Espeta um palito ou um garfo, saiu limpo, o bolo está assado. Com ele ainda quente, agora ele está morninho, tem uns 15 minutos que eu tirei. Passo a faquinha assim, ó, rente a forma e vou raspando para soltar, tá? Enquanto ainda está quentinho, tá? Aí depois que esfriar, eu vou desenformar e mostro para vocês, tá? Pronto, gente, a nossa massa já esfriou, ó. Agora a gente tira o papel manteiga, tá? E eu vou cortar ela para vocês verem, vou cortar ela em três discos, tá? Acho que eu virar o lado é melhor. Ó, para cortar, a gente vai virando assim o nosso rolo. Até a gente encontrar, tá? Encontrei aqui, eu vou levando a faca e vou rodando de novo, vou rodando o bolo na bailarina. Ó. Pronto, tirei a primeira fatia, tá? Eu vou cortar outra fatia e já volto mostrando para vocês. Pronto, gente. Já terminei os três discos. Ó. Que massa linda, tá? Ó. Amanhã a gente vai rechear e ó, e ela não esfarela muito. Olha só o farelinho que saiu, tá? Amanhã a gente vai rechear e daí eu vou rechear e vamos confeitar, daí eu mostro para vocês, tá? Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiz com muito carinho para vocês. Um beijo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau, gente!